Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baciado, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui em live. Fazer o quê? Mano, por que você abriu live, Saulo Imanos? Mano, eu abri uma live pra sortear uma faca pra galera que estiver na live. Só quem estiver na live vai participar de sorte de uma faca. Sim, eu tô fazendo essas loucuras às vezes. E aonde que eu faço live? Na Twitch, twitch.tv barra saulo. Se você quiser assistir, já segue lá, tamo junto. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Harned? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem no dia. Deu bom também. Nice, mano. No aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Você é louco! Ganhei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fudendo! 5 caixas de facas para nós agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Deu bom, caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Eu já não tenho saber. Ih! Ai, por favor, CS GONET. Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Boa, mano! Talon Crimson Web, 266. Shadow Dagger Stopper, 160. Mano, deu bom demais. 900? Quase mil dólares, mano. Boa demais. E se você, você, você mesmo quiser depositar, você entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALO, o S-A-O-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar com boleto bancário ou transferência bancária, você clica em vias de 2A. E lembrando que utilizando o cupom SALO no CSGO.net, além de você ganhar os 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro, que já está quase chegando ao fim, é de uma Carambit Lores Tati Trek no valor de 3.500 reais. Para participar, é só utilizar o cupom SALO no CSGO.net. Quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. E mandar print nesse formulário aqui, que também está aí na descrição. Aí, Salão, se eu usar o cupom SALO 30 vezes, eu posso participar 30 vezes desse sorteio da Carambit. Exato, você vai ter 30 chances. E depois, eu não posso participar de mais nenhum. Sim, você vai poder participar de todos os sorteios. Então, tipo, uma vez que você usa o cupom SALO, você pode participar de todos. Uma vez que você usa 100 cupom SALO, você vai poder mandar 100 vezes. vale a pena. Utiliza o cupom SALO no CSGO.net. O link está aí na descrição. Acho que eu vou jogar um CS, mano. Uma partidinha de CS e vai ser o tempo praticamente certinho para fazer o sorteio. Qual o kitzinho que nós vai? Eu queria colar uns adesivos loucos nessa grafite. Vamos colocar uns adesivos loucos na grafite? Quais adesivos a gente deve colocar na grafite, galera? Vou vender alguma coisa que eu vou colar uns adesivos. Chrome ou Scope? Vamos abrir umas 3 cápsulas do Chrome. Se vier o Chrome ou o Colo? Eu vou abrir 4 só. Só 4. Se vier, veio. Se não vier, já era. Lucas, obrigado pelo sub, men. Chua de corações aí nesse chat maravilhoso. Lembrando que o sorteio da faquinha hoje, hein? 10 horas da noite. Good look, mano. Caiu a live? Caiu a live, galera? Welcome to the clutch. Por favor, Chrome foil. Olha quanto que vale esse Chrome foil, mano. Dois pau e meio, mano. Você é louco. Vai. Eu não tenho esperança. Sério. Chicken love. Que merda, hein? É o quê? Nossa, eu leigo. Eu leigo. Vendi por esse preço aqui, mano. Nossa, subiu muito. Eu vendi por R$180,00 uma porrada de adesivo, mano. Uma porrada. Tipo uns 9, 10. Se fodeu. Tem um adesivo, mano. Acho que é nesse daqui que vem. Inflamável brilhante. É lindo esse adesivo. Eu acho louco. Ó. Vou abrir 10 vezes essa merda, mano. Não foi de primeira. Vem adesivo de R$1.000. Vem adesivo de R$1.000. Que eu vou colar ele. Eu vou colar se vier. Não, de novo. Eu vou colar. Eu vou colar. Não, de novo. Eu vou colar. Inflamação, sorteio. Para participar do sorteio, rapaziada. Sorteio vai ser daqui uma hora. Uma hora e um minuto, exatamente. Quero nem ver esse. Quero nem ver. Quero nem ver. Veio adesivo de mil pila, mano. Vou colar mil conto. Mil conto na Alpe. Vamos ver por quanto que ele realmente foi vendido. É R$1.000 mesmo. Foi vendido aqui por R$940. Hoje, dia 25. Usar adesivo AWP. Cadê? Aqui. Aonde, galera? No scope ou no meio dela? Mas isso não. Não está ficando legal, né, mano? É mais fácil eu vender esse adesivo e comprar outros. Verdade. Tipo, eu vendo ele e compro outros mais legais. Vende e compro o Chrome. O Chromefoy custa dois pau e tanto, mano. Imagina, vem mais um dele, mano. Não. Mas sabe qual que é o B.O., galera? É que eu prometi que se eu ganhasse, eu ia colar. Se eu não colar, mano, a Valve... Aí que a Valve não vai me dar nunca mais nada. Quem concorda? Aí vai ser maré de azar. Aí vai ser maré de azar. Azar é tarde de azar, mano. Eu vou ter que colar, mano. Ou eu guardo esse adesivo. Agora vender já é foda. Sabe por quê? Porque esse adesivo aqui pode ser que valorize mais ainda daqui a algum tempo. Se eu deixar ele quietinho, guardado... Olha como é que ele está no gráfico. Em abril desse ano era R$300, mano. Hoje ele está R$1.000. Foi vendido por R$1.100 esses dias. Eu vou guardar ele, mano. É um investimento. Vou deixar ele guardadinho. E na Alpe... Olha, fica legal esse adesivo aqui. O B.I.C.E.B.S.B.S.B.S. Mas eu não sei qual é o adesivo que eu tenho. B.I.C.E.B.S.B.S.B.S.B.S. E o B.I.C.E.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S Vamos fazer um rush B Ai merda Misericórdia Nossa a flash me pegou Nossa Caralho Vocês são de sacanagem Eles fizeram outro echo agora, eles estão full Peguei o L mano Peguei esse ET Boa Caralho o maluco é brabo Nossa espinei Spray bom, é na Gamers Club Nossa, cabecinha, cabecinha 1 Vamos fazer a smokeada, full smoke Já faz logo de cara e dale mano Tem que ter smoke jungle, já fiz smoke cabecinha O que é que é isso? Cara, eu ia com um brancleto sem arma, essa puta Caralho e o canal de banho Ai tu certo Onde é que eu to? Vamos Vira Tem caverna Caverna, pô Peguei esse ET O que? Tá de palácio também Tá de palácio também Tá liga, tá liga, liga, liga Tá pra mim né? Tá É o que? É o que? Tchau 60 em web 60 em web 60 em web voa 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 peg cadeira voa 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 TR tem, mano. Dá palácio de AWP. Tem que entrar junto aí. Hum, eu cliquei, mas não foi. Quando eu matei 26. Ah, não é possível que eu foguei. Quem já tá participando do sorteio digitam 1? Exclamação, sorteio tem sorteio de duas facas pra vocês participarem aí, mano. Uma vai ser sorteada hoje. Ó, tem caverna entrando. Palácio 1. Boa. Limpamos, ó. Deixar só pra ele ficar em choque aqui. Achei que era inimigo. Foi pra dar sorte. Aham. Sim. Tem B, tem B. B, 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 B. GG, mano. Ó, matei 30 bonecos. É 29, GG, mano. Valeu, mano. É nóis, valeu. Bom demais. Matei 30 bonecos. Vai, respeita. Respeita. Uh! Pay, man! Supreminho, papito. Supremo. Vem com o pai. Só falta o globalzinho. Só falta o globalzinho. Pay. Ainda veio uma caixa, mano. Ainda veio a caixa. Supreminho, supreminho. Vamos abrir essa caixa. Mano, se vier a faca nessa caixa, aí esquece, né? Bora. É aquecimento de aço, mano. Blue, tinha na ponta. Que merda, hein? Mil pessoas participando do sorteio já. Exclamação, sorteio. Corre, 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 corre. 100 segundos. Eu vou finalizar, mano. Não quero nem saber. Eu vou finalizar o sorteio. Porque eu falei que ia ser às 10 em ponto. É às 10 em ponto. Praticamente todas as lives que eu tô fazendo aqui na Twitch, tá tendo um sorteio de faca, mano. Então, se você aí ainda não seguiu o canal, já segue aí. E... Finalizado o sorteio. Finalizado o sorteio. Batemos mil pessoas aqui na Twitch. Tamo junto. Obrigado, galera. E vamos que vamos. Bora sortear. 5, 4, 3, 2, 1. Draw Winners. Uh! Make Me Die. Ganhou me seguindo no Twitter. Vamos ver se ele realmente me seguiu. Segue você. Vamos ver se ele fez tudo certinho aqui. Me seguiu no Twitter. Colocou o trade link. Me seguiu na Twitch. Ó, a Twitch dele é Make Me Die. Ele tá aí na Twitch? Não tá online. Mas não precisava tá online. É, participou da foto. Me seguiu no Insta. Deixou o like no vídeo. Deixou o like nos dois vídeos. Se inscreveu no canal da Amar. E se inscreveu no meu canal também. Rapaziada, vamos ter sorteio de inúmeras, inúmeras facas aqui no meu canal. Então, tipo, vamos ver o inventário dele como é que é. É humilde, mano. O cara tem dois agentes só de bom. O Ava e o Comanove. Então, Make Me Die. Parabéns, meu querido. Você ganhou a faquinha. Vamos mandar pra ele uma navaja. Oi. É só pra quem tá na live. Não. Tá no título. Só pra quem tá na live. Então... Ele não tá. Na live. Ele entrou na live e fez o passo. Tá. O título. Ele tá no título. É. Tá na live. Ele não tá na live? Ele tá off. Sortei outro. Ih, cara. E agora, galera? Ih, rapaz. Sortei outro ou não? A Amar veio aqui. Veio me taxar. Taxado ao vivo. Realmente, tá no título da live. Só pra quem estiver na live. É. Concordo com a Amar. Não tá na live mesmo? Vem que me dá aí. Você tem um segundo pra falar. Então vamos. Vamos pra outro. Vamos pra outro, então. Tá escrito no título da live. Real. É verdade. Repeat Win, então. José. Jotanelo. Arroba Jotanelo. Tá na live. Tá na live. Jotanelo. Tá aí, ó. Aqui. Aqui. Eu já falo desesperado. Falou desesperado. Pra ninguém falar que ele tá off. Ele ficou com medo, até. Vamos ver. Ele fez tudo certinho. Fez aqui tudo certinho. Vamos ver. Se é humilde. Vamos ver se é humilde. Primeiramente. Vamos ver. Parabéns, irmão. Ó. Ah. Caminhoneiro. Vai tirando. E vamos ver que o inventário. Puto, mano. O cara só tem caixa na conta dele, mano. Nem skin tem. Nem skin tem. Nem skin tem. Parabéns, mano. Parabéns. Humilde. Humilde. Humilde tem que ganhar. É isso aí. Vou até mandar uma faquinha mais legal que essa navagem. Eu vou mandar uma Falcon. de 464 reais. Mais da hora que a navagem. Parabéns, irmão. É isso. Valeu, galera. Muito obrigado pela live. De coração. Tamo junto. Um beijão pra todos vocês. E tchau. Fui. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.